Estimativa no canto da live. Vem cá que a Tati explica. Existe no Quai o famoso ranking por hora. Esse ranking é formado pelo número de presentes que os patrocinadores enviam para o streamer. Então quanto mais diamante o streamer ganhar na sua live, melhor classificado ele fica no ranking por hora. E recebe maior incentivo de tráfego os top 10 streamers que fecharem no ranking por hora. E o ranking é formado por exemplo das 8 às 9 da manhã. Nesse momento os streamers estão fazendo live, estão ganhando presente e vai acontecendo a classificação. Quando fecha por exemplo as 9 horas os top 10 streamers da hora 9 até as 10 horas recebem um incentivo de tráfego da plataforma. E quando falta 5 minutos para fechar o ranking da hora, o Quai lança uma estimativa. Ou seja, ele está dizendo aqui que faltam 481 diamantes para minha amiga Mably conseguir subir para o próximo nível. Então ela está no nível 10 e faltam 481 diamantes para ela subir para o nível 9. Então é assim que funciona a estimativa. É de quantos diamantes aquele streamer precisa para subir para o próximo nível.